Música Oi gente, no episódio de hoje do Pau a Pixel a gente vai falar do cineasta francês Georges Méliès. Eu, como sempre, sou seu apresentador, Gabriel de Oliveira. Georges Méliès nasceu na França, filhos de pais de uma empresa de sapateiros, com muito dinheiro, né? Isso vai ser importante na história, calma, eu prometo. Ele sempre gostou da área de ilusionismo e efeitos especiais. Quando ele completou mais ou menos 20 anos, ele viu que tinha um teatro na França chamado Robert Houdin disponível para venda. Méliès pediu uma doação, pediu dinheiro ao seu pai, que gentilmente lhe fez uma doação, para comprar o teatro. Assim, Méliès começou o seu sonho desde a infância, que foi ter uma produtora. Ele começou a produtora dele com o nome Star Films. Desde o início, a Star Films começou a usar os efeitos especiais que Méliès tinha idealizado durante toda a sua vida. Em mais das 600 produções que a empresa dele criou, uma das mais importantes foi Viagem à Lua, que é a primeira ficção científica feita na história e que fez muito sucesso, tanto na França como nos Estados Unidos. Inclusive, como fez muito sucesso em outros países, o irmão de Méliès abriu uma filial da empresa Star Films nos Estados Unidos, sob o nome Star Films Company, registrando os direitos autorais da empresa do irmão mais novo nos Estados Unidos, evitando assim a pirataria. Mas, no mundo do mercado, sempre existe concorrência. E em 1908, os irmãos Lafitte, também da França, começaram a roubar a parte do mercado de Méliès, uma vez que eles também estavam no mesmo nicho, o cinema de efeitos especiais, coisa que o Méliès tinha praticamente inventado. E foi em 1910 que Méliès teve que, infelizmente, vender Star Films, uma vez que as suas dívidas estavam indo pelo teto. Não conseguindo pagar as dívidas pela própria conta do banco, ele começou a vender os seus filmes para feiras, o que significa que a gente, infelizmente, perdeu grande parte da filmografia dele, que até hoje continua sendo procurada. E, a outra parte, ele, infelizmente, queimou tudo em um episódio que ele surtou, porque ele não ia conseguir pagar as dívidas. Como o último recurso dele, ele começou a fabricar e vender bombons em uma estação de trem na França, e, infelizmente, veio a falecer logo depois de câncer. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem o vídeo, que ajuda muito o canal. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma